Salve, salve! Tudo certinho aí com você? Espero que sim! Eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal Play Android. E neste vídeo eu mostro para você como descobrir a senha que você esteja conectado aí no seu smartphone Android. Exatamente, de uma maneira bem fácil, bem simples e objetiva. É um truque básico, é um truque básico. Vamos lá então, vou mostrar para vocês. O requisito mínimo para você fazer esse procedimento hoje é que seu smartphone tenha o compartilhamento de senha Wi-Fi por QR Code. Tá ok? Então se você tiver, você está apto a fazer esse procedimento. Vem comigo! Vamos lá em Wi-Fi, você vai até aqui, desce a barra de notificações, clica e segura ali na opção de Wi-Fi para você ser levado lá para a sua rede. Chegou aqui, você vai até a sua rede que você esteja conectado aqui, no caso eu aqui e Márcio. Então aqui no Realme é o seguinte, eu vou para mim encontrar aqui o meu QR Code do meu Wi-Fi, eu tenho que ir aqui no Wii, mas você com certeza vai estar por aí por perto nessa tela. Então dá uma vasculhada aí até você encontrar o QR Code aí, tá ok? Compartilhamento QR Code. Aqui no Realme é no Wii, aí eu venho aqui, já tem a opção código QR Code do Wi-Fi. Clico ali, desbloqueio aqui e já vai aparecer aqui. Para muitos smartphones, muitas marcas, por exemplo a Motorola, já vai aparecer logo abaixo do QR Code aqui, a senha e a rede que você está conectado. Legal né? Mas para muitas outras marcas, Xiaomi, Realme, desculpa, Samsung, vai ficar apenas dessa forma aqui. Só o QR Code e ali embaixo para mim digitar o QR Code e tal, 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 tal. Muito bem, o que você vai fazer? Você vai tirar um print dessa tela aí. Tira um print aí, no caso aqui do Realme, Power e Volume Menos. Tirei o print, a maioria dos celulares é esse comando, Power e Volume Menos. Beleza, já deixei o print ali, já ficou salvo na minha galeria. Agora você vai ter que baixar o aplicativo Google Lins. Muitos dos smartphones já vêm com o Google Lins instalado. Ok? Para quem não tiver, eu vou deixar ele disponível aqui na descrição do vídeo. Aqui está ele, o Google Lins. Agora eu entro aqui no Google Lins, pessoal, e eu vou até aqui na minha galeria e buscar lá a foto, a captura de tela que eu fiz, que é essa aqui. Automaticamente eu cliquei ali sobre a foto, já vai aparecer aqui, ele já conseguiu fazer aqui a tradução da imagem e já vai me mostrar aqui o nome da rede e minha senha aqui. Então esse é um truque para você estar descobrindo qual é a senha da rede que você está conectado aí. De uma forma simples e objetiva. Não? 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 Legal, né? Bom, pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado. Se te ajudei, deixa o like aí para a gente, beleza? Se você é novo aqui no canal, oxe, que prazer ter você por aqui. Se inscreva no canal, toque no sininho para você receber nossos novos vídeos, nossas novas dicas para o seu smartphone Android. Te espero no meu próximo vídeo. Fique com Deus sempre. Valeu!